Ah! Elementar, meu caroto! Ele está dormindo! Ah, então você dorme no meio do dia! Eu não estou dormindo coisa nenhuma, meu amor! Eu não dormo no meio do dia! E falando em meio do dia, já são três horas da tarde, então já passou o meio do dia! Que susto, maluco! O que você quer? Eu estou com um caso! Um caso? Muito raro! Paga! Paga, maluco! Lavei você de novo nesse negócio de detetive, chacinha! Claro que sim, pai! Olha só, nós estamos com um caso! Um caso? O pessoal de casa me mandou um raríssimo caso! De um leite que ferve com tinta! Um leite que ferve com tinta? Isso! Ai, maluco! Isso daí é fácil! É só você pegar o leite, colocar numa panela, colocar o leite em cima do fogão, colocar tinta dentro do leite, acender o fogão e aí ele vai ferver com o centímetro! Não, não, pai! Serviço feito, caso encerrado! Isso é fácil! Não, não usa fogo! Sim, ele ferve no meio do frio! O leite ferve no frio! Isso mesmo! Eu precisava ver pra crer! Sabe por quê? Porque existem muitas fake news por aí! Eles inventam um monte de vídeo que não tem nada a ver! E depois vai dizer que é verdade! Isso aí eu já estou cansado de ver! Olha só! Esse aí é mais um! O pessoal quer ver se é verdade! Veja bem! Deixa eu ver os próprios olhos! Esse! Isso! Isso parece interessante! Sim! E eu disse pro pessoal de casa que a detetive da ciência irá resolver o caso! Ah, então você falou que a detetive da ciência vai resolver o caso! Isso mesmo! Então pode resolver o que eu vou voltar! Não é estudar aqui! Não, não, não! Eu disse que você... Eu? Com a detetive da ciência irá solucionar o caso! Aí tu me botou no rolo! Claro! Então vamos lá! Deixa eu ver o que a gente vai precisar! Sim, meu caro ajudante! E eu sou o ajudante? Eu sou a detetive! Então tá, né? Vamos precisar de leite... Sim, né? Leite! Corante... Corante! E detergente! Detergente! E uma bacia bem grandona pra ver o resultado! Uma bacia bem grandona pra ver o resultado do caso! Você vai só pegar! Mas eu? Ué, eu tô falando com o meu assistente! E o que é seu assistente? Você! Olha, Malu, tem hora que eu fico... Vamos, pai! Nós não temos tempo! Eu vou lá buscar! Sim, sim, sim! Dá licença! Pai, está faltando leite! Calma aí, Malu! Não me apresse! Eu nem acordei ainda! Não se fazem mais ajudantes como antigamente! Não, Malu! Pra você se doar, a ajudante aqui é você! E você está dizendo! Vamos lá, Malu! O que é que a gente precisa fazer? A experiência! Você não viu um vídeo? Malu! Você não tem a menor noção do que está fazendo aqui, né? Eu estou aqui para investigar, não para executar! Ai, ai, tá bom, Malu! Vamos lá! Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar uma fina camada de leite aqui nessa travessa! Uma fina camada de leite? Não pode ser leite desnatado e nem semi-desnatado! Tem que ser integral, porque a gordura vai ajudar no efeito! Leite integral! Isso aí! Pronto, Malu! Agora sim! Já temos a nossa fina camada de leite integral! E agora vamos usar todos esses corantes coloridos aqui para dar várias gotinhas e deixar tudo bem colorido e bonito! Vou lá! Não, pai! Pode deixar comigo! Coloria comigo mesmo! A parte chata é com você! Então tá! Olha que bela arte! Vamos ver! Olha que bela arte! Terminei! Vamos lá, então! Malu, mas antes da gente fazer o efeito, você precisa entendê-lo! Na verdade, esse efeito se chama Gabis Marangoni! Gases? Gases de quem? Não são gases, Malu! Gabis! Gabis! Gabis Marangoni! Na verdade, Gabis e Marangoni são o nome de dois cientistas! Um descobriu esse efeito e o outro fez uma larga pesquisa sobre ele! Na verdade, são efeitos que mostram a diferença de tensão entre dois fluidos! Quando você pega dois fluidos com tensão totalmente diferentes, eles acabam agindo de uma forma muito estranha! Imagina que tem várias pessoas fazendo o cabo de guerra! Uma puxa pra lá, a outra puxa pra cá! Outra puxa pra lá, outra puxa pra cá! É mais ou menos assim! E a gente vai ver esse efeito agora! Os dois fluidos fazendo o cabo de guerra e se embolando todos juntos! E vai dar a impressão que o leite está fervendo! Mas ele vai estar frio! Eu convido você depois a colocar o dedo quando ele estiver fervendo! E se queimar! Não vai queimar, Malu! Tá frio! Vamos lá? Então, agora nós precisamos do detergente! Sim! E pra isso, vamos colocar um pouco desse detergente dentro do potinho! Só um pouquinho! Pronto! Agora vamos mergulhar o palitinho dentro do detergente! Agora você vai ver a silência com o... Oh! A parte divertida aqui, quem faz sou eu! Pegar bastante detergente! E jogar! Vamos ver se é fake ou se é real! Nossa! Que demais! Olha isso, Malu! Que incrível! Vamos ver o azul! Uou! Vai! Que incrível! É de verdade! É real, Malu! Vamos ver se o verde também faz! Sim! Uou! Aqui nesse verdinho aqui! Nossa, pai! Eu adorei! Que coisa mais bonita! Malu, é incrível esse efeito! Sim! Olha só! A diferença de tensão entre os líquidos faz com que eles pujam um do outro! Olha só que arte bela! Pai, eu acho que eu vou fazer um quadro com leite e corante! Será que funciona? Olha só que belo! Olha, pai, muito bonito esses gases do Guarangap! Gases de quê? Maranguape! Maranguape é uma cidade, Malu! E não são gases, são Gabs Marangones! Ah, sim! Mas são muito bonitos, pai! Sim! Só que eles não ferveram como no vítimo! É, ai, Malu! Claro! Por enquanto você tá usando apenas um palitinho sujo de detergente! O que você acha que vai acontecer se você pingar várias gotas de detergente dentro da mistura? Nossa, eles vão borbulhar! Então vamos logo, vamos ver! Uou, olha isso! Nossa, que lindo! Olha só, pai! Nossa! Tá fervendo de verdade! Agora sim, Malu! Olha isso, Malu! Nossa, será que tá fervendo? Vou colocar o dedinho! Coloca o dedo pra gente ver! Tá gelado! Agora coloca o dedo no detergente! E coloca na mistura! Uou! Olha só! Então é isso, meus elementares cientistas! A detetive da ciência e o seu ajudante É, descobriram que esse vídeo é verdadeiro? Sim! É claro que é verdadeiro! Isso mesmo! Então se vocês gostaram, podem compartilhar mais vídeos como esse e deixar aqui no nosso comentário ou em qualquer rede social que nós iremos descobrir para vocês se é verdadeiro ou falso! É isso aí, gente! Então não deixem de compartilhar os vídeos que vocês acham que tenham dúvidas se é verdadeiro ou fake! Então é isso, gente! Chegamos ao final do vídeo! E se você gostou, deixe seus comentários aqui em todas as redes sociais! Um beijo, faz amor! E um abraço pra vocês! Eu sou um cientista! Eu sou um cientista!